Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós Durante a madrugada foi removido do decrotério do H.U.T. para o Instituto de Medicina Legal Corpo de Adelson Nunes Batista Tinha 30 anos, era segurança de festa no município de Palmeiras, foi esfaqueado Esse senhor é amigo da família e está aqui no IML exatamente providenciando a liberação do corpo O crime chocou o Palmeiras porque era uma pessoa de bem, né? É uma pessoa que a gente conhecia desde criança, o sonho dele era ser segurança, ele trabalhou pra isso, estudou, se preparou E a gente sabe a informação que nós temos, que o cidadão que matou, ele é vaqueiro do prefeito de Palmeiras Cidadão que é acostumado a fazer arruaça na cidade Eu peço aqui em nome da família, ao secretário de segurança, Fábio Abel, que envie um comando de policiais Pra prender esse cidadão Como foi a morte do Adelson lá? A informação que a gente tem foi uma discussão que houve e o dono da festa pediu pra ele que separasse a briga, né? Ele não fazia parte, ele era segurança, né? E ele tentou separar a briga e no que foi separar a briga, ele foi atingido por trás Uma outra pessoa também foi esfaqueada, né? Tem uma outra pessoa que tá na GALT também, estado grave também, que foi atingida pelo mesmo cidadão Quero deixar bem claro aqui a segurança, o secretário, que Palmeiras hoje é considerada uma cidade violenta Palmeiras não é mais aquela cidade que a gente conheceu Muita violência, muito assalto E o que dá isso? Um garoto de família, a gente conhece desde criança, conhece garoto desde criança E é tudo isso Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você Satisfação pra nós Tchau